Polícia Nacional Timor-Leste, a sensibilização da escola 30 de agosto, o engenhará a relatividade e faz o livro matéria da estudante Sira. Comandante Centro Formação Polícia, Superintendente Arquimino Ramos Ateten, PNTL, na fato de a patrulhamento, o de forrindo em bebê com a população, o de continua a manter a distância social da prevenção da Covid-19. Hoje em dia, a patrulhamento, o de forrindo em bebê com a população, hoje em dia, a estudante Sira, para usar máscara, e Sira, para usar malo e o grupo. Também é que a intervenção que dá para Sira, para manter a distância, manter a distância, para usar malo, e Sira, para usar máscara. Hoje em dia, a vida de toda a escola, o mestre Sirene, para Sira tem que cumprir o lucro para o Sira, na instituição de educação, que tem que educar e ter mais. O CIPARTE ESCOLA RACIC implementa as regras durante a implementação do estado de emergência, no NESTURANTE Sira, para a distância físico. No estudante, o NABEMAC usa máscara, a reta na autorização toma a escola, a tosima o livro. Lucrecia Bakun, Clementino Maia, GMN. A CIPARTE ESCOLA RACIÓN